Eliana de Lima Te feri, não entendi, porque a solidão, não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você Que você não está por perto pra poder me ajudar Deus te abençoe, princesa A estrada desta vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou, gente Hoje eu estou arrependida do que fiz Venho te pedir perdão, perdoa a paixão Ah, meu coração, tô solitário sem você Estar dentro de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando De você E você não está por perto pra poder me ajudar Na estrada da minha vida A estrada desta vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Senhoras e senhores, Eliana de Lima Vamos nós que eu botei essa aula agora Coisa mais linda Tô aqui de cantinho Foi sem querer Foi sem querer Que derramei toda emoção Com tererê E sequei seu coração Com tererê Me machuquei Me feri, não entendi Com tererê Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você Foi sem querer E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada, gente A estrada desta vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada desta vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder Me ajudar Me ajudar Coisa linda Gente, eu queria só aproveitar essa oportunidade Pra ficar mais um pouquinho de tempo com ela Então vamos fazer uma capela Pode ser? Vai, vai, vai Vai isso, vai, só na viola, só na viola Pode ser? Pode ser mesmo só o refrão? Você pode cantar o refrão? Só pra eu admirar mais um pouquinho? Pra gente ficar aqui? Tá Agora estou sozinha precisando de você Oh, de você E você não está por perto pra poder Me ajudar Na palma da mão A estrada não está aqui Sem você Oh, sem você Não está por perto pra poder Me ajudar Oh, 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 oh Me ajudar Valeu, gente! Deus abençoe a todos vocês Fica de pé Fica de pé Coisa linda, gente! Ele olha de lima Que honra Ele olha de lima